Bom dia, bom dia, pessoal. Mais uma sexta-feira chegou, falando sobre auriculoterapia. Esse aqui é o Projeto 8 em Ponto, onde nós... Por que 8 em Ponto, né? Projeto 8 em Ponto, porque Ponto tem tudo a ver com a gente. E nós estamos aqui para responder dúvidas, dúvidas, para conversar sobre auriculoterapia. Tudo bem? Vamos falar sobre acupuntura auricular ou auriculoterapia. Dúvidas? E eu queria começar hoje falando sobre uma dúvida que surgiu, uma pergunta, né? Falando sobre acupuntura auricular. Ela precisa necessariamente estar vinculada à acupuntura? E o que eu vou dizer para vocês é que não, gente. Eu fiz uma enquete aqui no Instagram, no Stories, e o pessoal, 97% já falou que não. E é isso, é mesmo, é real, tá? A gente, na acupuntura auricular, você tem ótimos benefícios para dor, para inflamação, para ansiedade, para imunomodulação. O que que é isso, né? Controlar o meu sistema imunológico. Eu tenho ação sobre várias patologias e mais, não só sobre doença, mas também sobre performance. Então, quando eu tenho tudo isso, né? Quando eu tenho tudo isso, eu vejo que eu consigo melhorar o meu organismo como um todo. Então, eu não preciso necessariamente, eu não preciso necessariamente de uma acupuntura. Eu posso trabalhar só com auriculoterapia. É possível trabalhar com auriculoterapia? É, gente, é possível trabalhar com auriculoterapia. Eu não preciso só escolher e também eu não preciso associar. Posso associar com acupuntura? Posso. É necessário? Não. Eu consigo bons resultados? Excelentes resultados. Por que que eu posso falar isso? Por que que eu posso afirmar isso para vocês? Porque, sabe quando você pode falar ou fazer algo ou afirmar algo? Quando você tem resultado. Quando você pode dizer não só pelo pelo aquilo que você faz, mas também por aquilo que você vê dos seus alunos. Então, eu já sou professora há mais de 10 anos na auriculoterapia, trabalhando esses conceitos de que nós podemos, sim, melhorar dor, qualidade de vida. Em atletas, por exemplo, de alta performance, trabalhar essa questão da performance, de você até mesmo intelectual como memória, concentração, eu também consigo melhorar memória e concentração com acupuntura auricular. Então, eu quero saber de vocês, tem profissional da saúde aqui hoje na nossa live? Nós estamos no TikTok, Instagram, YouTube e Face, e Face. Tem profissional da saúde? Qual a área que vocês atuam? Fala para mim. Qual a área que vocês atuam? Coloca aqui para mim nos comentários se tem profissional da saúde aqui. Tem vários falando, biomédico, fisioterapeuta, profissionais da saúde. Deixa eu ver. Olha, cirurgião dentista. Muito bom, é isso aí. E a auriculoterapia, ela consegue trabalhar na sua área de atuação. Como assim? Ela consegue trabalhar dentro das áreas, dentro das áreas de saúde, associadas com profissionais profissionais da saúde, como médico, enfermeiro e tudo mais, tá? Então, é só para você ter essa noção de onde que a acupuntura auricular vai, até aonde ela vai, até aonde ela pode ter a sua ação. E por quê? Você concorda comigo que quando você tem, por exemplo, uma situação, uma situação dentro da sua área, você muitas vezes não consegue atuar, né? Atuar porque muitas vezes você tem simplesmente dificuldades no equilíbrio da área, né? Você tem dificuldades no equilíbrio da sua profissão. E aí é esse o motivo, muitas vezes, que você não consegue. Por exemplo, eu não consigo, nem sempre eu consigo equilibrar a dor na odontologia, nem sempre eu consigo equilibrar a dor, né? Ou mesmo o processo inflamatório. E aí, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer, né? Eu posso simplesmente... Ah, gente, o Instagram que não entrou, deixa eu ver aqui só um pouquinho. Eu posso simplesmente fazer com que o meu paciente equilibre mais quando eu tô na auriculoterapia, quando eu consigo fazer com que a auriculoterapia haja sobre um processo de dor, haja sobre um processo de inflamação. Então, eu associo na odontologia, eu associo na... Por exemplo, na medicina. Como? Atuando nas áreas que eu vou prescrever um medicamento. E aí, eu livro o meu paciente do quê? Do medicamento. Então, isso é algo fantástico que eu consigo trazer, sim, para o paciente melhorar. Opa! Para o paciente melhorar e não depender da medicação, gente. Eu não posso ficar dependente de medicação. Eu não posso ficar dependente de medicação. Por quê? Por que eu não posso depender de medicação? Porque a medicação é tóxica, gente. Ela também é tóxica, tá? É, eu vi agora, gente, que o Instagram não entrou, o pessoal do YouTube tá aqui me avisando. O Instagram não entrou, não entrou. Eu estou aqui correndo atrás do prejuízo. Ai, gente, é muito engraçado. Mas, assim, voltando lá. Vamos falar de acupuntura auricular e das dúvidas que, por ventura, surjam aí na acupuntura, né, gente? A atuação da acupuntura auricular. E eu trouxe essa questão de novo, né, de dúvidas e perguntas. Por quê? Porque quando a gente percebe, quando a gente percebe que nós podemos associar, né, a nossa profissão, vamos dizer, nós já somos profissionais da saúde, por exemplo, nós podemos associar. E se nós não somos profissionais da saúde, nós podemos atuar com a auriculoterapia e nos tornarmos profissionais dessa área, tá bom? Nos tornar profissionais. Essa questão de ontem foi muito legal, porque a pergunta que surgiu foi, puxa vida, eu consigo trabalhar só com a auriculoterapia? E eu consigo, tá, gente? Eu consigo trabalhar só com a auriculoterapia. Então, ela tem ação suficiente, ela tem ação suficiente pra aliviar minha dor, pra aliviar meu processo inflamatório, pra me dar concentração e memória. Vamos dizer que eu tô trabalhando, né, melhorando, querendo melhorar aí a minha concentração. Eu sou empresário, aqui também, e eu quero melhorar a concentração e memória. Excelente, né? Excelente. Qual o nome da agulha auricular para a acupuntura? Inverte, acho que é a pergunta, tá, Priscila? Qual o nome da agulha da acupuntura para a acupuntura auricular? Gente, na acupuntura auricular eu posso usar vários estímulos, tá? Vários estímulos. Quais estímulos eu posso usar? Alguém sabe aqui? Pode colocar? Que estímulos eu posso colocar? Eu posso colocar agulha. Muita gente, por sinal, não faz acupuntura ou acupuntura auricular porque acha que a agulha é o único estímulo e não é por aí, tá? Eu posso ter agulha, eu posso ter laser, eu posso ter eletro, eu posso ter semente, eu posso ter cristal, eu posso trabalhar com magneto. Então, não é somente a agulha que vai nortear o meu estímulo, tá? A Moni colocou aqui, ó, Prof, hoje de madrugada meu marido estava com muitas dores no estômago, levantei e fiz os pontos e em questão de minutos a dor de 10 passou para 1. Esse é o poder da auriculoterapia sem você precisar ter tomado um medicamento. Olha que fantástico, né? Ó o pessoal colocando aqui, ó, cristais, semente, e é por aí. Então, é aí que você começa a ver, ó, tem enfermagem aqui também, o pessoal colocando, enfermeira, UTI neonatal, massoterapia, dentista, dentista, enfermagem, para a gente poder perceber como é que atua. E vocês entendem como é que a auriculoterapia pode atuar nessas áreas? Você consegue perceber? E aí eu comento com vocês o seguinte, toda vez, toda vez que você tiver qualquer, qualquer área, gente, qualquer área que você atue, que você atue, que envolva dor, inflamação, processos ansiosos, processos emocionais ou imunológicos, todas essas questões a auriculoterapia pode atuar, tá? E isso, resultado, não é um resultado mais ou menos, é um resultado fantástico, tá? É um resultado fantástico de alívio de dor muito rápido, muito rápido. Então, eu tenho pontos no meu pavilhão auricular que correspondem aos meus órgãos e vísceras, partes do meu corpo, e lembrando que esses pontos, eu, todos são baseados num reflexo do sistema nervoso autônomo, tá? Sistema nervoso autônomo. Então, são baseados em ciência. Gente, queria pedir para vocês, não esquecem de se inscrever, de curtir, de coração aqui no Instagram, pessoal. Ó, hoje nem ganhei coração no Instagram, no Face, YouTube, pessoal participando. Nós estamos aí com 200, quase 200 pessoas participando. Professora alta, vai depender da melhora do paciente? Com certeza, gente. Alta de um paciente, se vocês trabalham com pacientes, independente, tá? Se é massoterapia, se é reflexologia, se é na medicina, na odontologia. Quando que você dá uma alta para o paciente? Quando que você libera o paciente do tratamento? Sempre que você tem resultado. Então, tem doenças que eu não vou liberar o meu paciente? Eu posso espaçar os problemas, tá, gente? Mas dificilmente, dificilmente eu vou dar alta, por exemplo, para um paciente crônico, com doenças crônicas ou com problemas neurológicos também, né? Problemas neurológicos absurdos, exemplo, né? Crônicos, problemas como um AVC que deixou sequelas. Eu vou conseguir melhorar a qualidade de vida desse paciente? O que vocês acham? Coloca aqui para mim nos comentários. Eu vou conseguir melhorar a qualidade de vida dele. Mas eu vou trazer ele de volta? É o caso de AVC, por exemplo, né? Que o pessoal aqui está perguntando de piracicaba. Eu consigo melhorar esse paciente que tem um AVC ou uma paralisia? Eu consigo melhorar a qualidade de vida dele? Mas uma criança, por exemplo, que já nasceu com paralisia cerebral? Eu não vou reverter o quadro, mas eu vou sim melhorar o que está incomodando ele atualmente. Porque a paralisia, ainda mais se for um adulto, por exemplo, e ele teve quando criança, ele já incorporou isso. Isso já é, faz parte do dia a dia. Agora, se eu tenho um paciente... Voltando um pouquinho na paralisia, né? Se eu tenho um paciente com AVC, com sequelas de um AVC de anos ou de uma paralisia, o que eu faço? O que eu consigo melhorar a qualidade de vida? Porque, às vezes, hoje, ele ainda está ansioso, hoje ele está depressivo, hoje ele pode estar com o intestino preso, e aí eu vou atuar nessas áreas. Então, eu consigo melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E, gente, melhorar a qualidade de vida de um paciente que já tem muitas limitações. Para nós, pode ser assim... Ah, mas é tão pouco diante do problema dele? Mas, para ele, esse é o problema, tá? Aurículo no espasmos musculares. Deixa eu ver aqui. A pergunta da Ana, ó. Eu consigo diminuir? No caso de um paciente com sequela de AVC, você consegue melhorar, sim. Até mesmo, às vezes, a rigidez da mão, sabe? A rigidez da mão, eu também consigo melhorar. Eu consigo liberar esses dedos, né? Então, o paciente com AVC, com sequela de AVC, ele tende a ter uma contração. Então, eu consigo aliviar esses sintomas. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que tentar sempre, eu não posso desistir desse paciente, né? Então, é importante. Marcos, oi. Dilene, bom dia. Rosângela, bom dia. Pessoal aqui também no YouTube. O Luiz. A Jusci Mara, a Vera Lúcia. É um prazer enorme estar aqui nessa manhã de sexta-feira. Um dia excelente, não só para festar, mas sim para estudar também, né? Para estudar também. Bora lá, né? Olha aqui, deixa eu ver o que a Rayana colocou. Bom dia, prof. Estou conseguindo uma parceria com uma clínica de diabetes, obesidade, doenças crônicas. A dona pediu para deixar um informativo para os clientes. Conhecer mais sobre a técnica. Me dá uma dica, Rayana? E para todos que estão aqui, né? Assim, gente. O que eu digo para vocês? Vocês querem comunicar? Por exemplo, eu estou começando. Antigamente, eu fazia live no YouTube, Face e Instagram. Hoje, eu estou começando no TikTok. Ontem, né? Comecei. Ontem, comecei no TikTok também. TikTok não é só diversão? Hoje em dia, não. Não é só diversão. É também. Mas tem espaço para lives. Tem espaço para vídeos. Então, a gente está começando. O que eu quero que o pessoal alerte? O que eu quero alertar eles? Eu quero mostrar para que serve a auriculoterapia. Então, acima de qualquer coisa, está entrando muita gente. Ontem, entrou muita gente. Eu já estou com mais de 10 mil seguidores no TikTok. E aí, o que eu preciso comunicar para eles? Eu preciso falar sobre a auriculoterapia. Eu preciso falar que é o que eu faço. É o que eu trabalho. E quais são os benefícios da auriculoterapia? Onde que ela atua? O que é primeiro? Como ela age? Que ela age no meu sistema nervoso central. Que ela atua por sistema... Além do meu sistema nervoso central, em tempo real. Ela trabalha também o meu sistema nervoso autônomo. Então, quando eu começo falando do que acontece... Sistema nervoso autônomo, sistema nervoso central. Eu começo a mostrar algo na área da saúde. Que trabalha dor, que trabalha inflamação. Então, eu começo a mostrar o que eu estou falando. Sobre saúde. Sobre saúde, sobre doenças, sobre consultórios. Sobre como ter pacientes. Como ter... Como melhorar a qualidade de vida. Pacientes neurológicos. Oi, Sandra. Então, você começa a ver... Que existe, sim... Uma abertura para a auriculoterapia. E eu estou despertando. E o que é a auriculoterapia? Eu posso usar o termo, a acupuntura auricular ou a auriculoterapia? E a acupuntura é algo que as pessoas já entendem mais. E aí eu falo. O que é o mecanismo de ação atuando sobre o meu sistema nervoso central? Os benefícios que ela pode promover e as áreas de atuação. Então, quando eu mostro vantagens, mecanismos de ação, eu começo a mostrar para eles também a questão da gente... Opa! São opções de tratamento. Hoje, eu comecei também a live falando, perguntando, quem aqui é profissional da área de saúde? Comenta comigo aqui, por exemplo, deixa para mim aqui nos comentários, qual área de saúde você atua? Qual é a tua formação? Então, quando eu coloco assim, muitos colocaram... Ah, eu sou médico, ah, eu sou dentista, eu sou enfermeiro, maçoterapeuta. Então, eu começo a me identificar também com o público. Opa! É para profissionais da saúde. E não tem problema nenhum que tenha poucas pessoas assistindo. O importante é assim, ó... Eu estou mostrando para eles que eu estou chegando, que eu estou marcando um território. Que eles já viram, que eles já entraram, que alguns começaram a seguir. Ontem, na live de ontem, por exemplo, tinham duas pessoas. Uma pessoa. Hoje, tem duas pessoas, mas entraram muitos curiosos. Entram e não se identificam e vão embora. E, para mim, isso é bom. Como assim? É bom, gente. Nem todo mundo está aberto para certas técnicas, né? Nem todo mundo quer ouvir falar sobre... Nem todo mundo está aqui é da saúde. Então, eu estou selecionando naturalmente. Ó, a Nancy colocou, eu sou advogada. Olha isso, ó. Sou advogada e agora auriculoterapeuta. A Eulália é também, ó. A Tati, maço-terapeuta, fisioterapeuta. Ó, a Marinês, maço-terapeuta. Bom dia, Maria Lúcia. Ó, patologista, depiladora. Manicure, educador físico. Tá vendo? Radiologista também tem. Esteticista. Então, eu começo a marcar, a mostrar, olha, eu trabalho com área de saúde. Quem não é da área de saúde e não gosta da área de saúde, vai saindo. Ó, Érica, eu sou contadora. Mas está aqui a Denise, ó. Sou administradora de empresa e agora auriculoterapeuta. Então, elas começam a mostrar. Ó, a Matiola, jornalista e a S19. Por quê? Porque a gente fez essa abertura. São pessoas que querem mudar, muitas vezes, de profissão. Querem poder atuar, querem atender os seus pacientes. Ou querem simplesmente atender a família. Que preço tem? Ó, sou médica do lar. A Márcia. Tá aí. Entenderam, gente? Por que do lar? Por que a Márcia colocou isso? Porque ela atende as pessoas perto dela, tá? A Antonielli, bom dia, bom dia. TikTok começando a fazer contato. Obrigada, Antoniella. Então, é importante a gente começar a mostrar. Essa é a minha dica para quem está começando em algum lugar. Como, por exemplo, né? A colega que vai iniciar o atendimento junto com pacientes de obesidade, né? Numa clínica para obesidade. Ó, a Lúcia colocou. Eu sou professora. Agora, imagina você poder, em casa, um filho se machuca, marido, esposa, namorado, namorada, alguém, vó, mãe, pai, tem algum problema de saúde e você poder ajudar. Isso não tem preço. Você não precisar mandar, não precisar ir até um posto de saúde ou, pelo menos, até um hospital, né? Ó, eu não sou da área de saúde, a Márcia, e procuro conhecer mais do corpo humano. Tem que estudar, Márcia. Quem não é profissional da saúde, tem que estudar dobrado. Quem é profissional de saúde, tem uma facilidade. Ó, Maria Lúcia, a administração e agora a auriculoterapeuta. A ENI, sou funcionária pública, agora a auriculoterapeuta. Tá? A sensacional, a auriculoterapia neurofisiológica. Tá aí. Você aprende uma nova área. Oi, a Helena, ó. Eu sou, opa, eu sou o dono de casa. Estou muito feliz, quero ajudar muitas pessoas. Você tá repaginando a sua vida. Eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar uma perspectiva. Agora eu quero me tornar da área de saúde. Olha aqui. A Bilulani, não sei, sou administradora, me tornei auriculoterapeuta e me despertei pra área de terapias. Estou amando. Quer dizer, você tá mudando de área. Tá mudando de profissão, gente. É possível mudar de profissão? Claro. É possível se repaginar. Sempre eu era cirurgiã dentista. Hoje eu não sou mais cirurgiã dentista. Apesar que você nunca deixa de ser, né? Eu sou auriculoterapeuta. Claro, se eu precisar fazer qualquer coisa na área odontológica, eu sei. Eu não vou esquecer o que eu fiz. Fiz por mais de 20 anos. Mas a auriculoterapia me encanta. Medicina tradicional chinesa me encanta. Eu estou aprendendo muito e está sendo extremamente gratificante. Eu tenho pacientes com depressão e melhorou o tanto que foi até pra academia. Melhorou o tanto que foi pra academia. Quer dizer, imagina você ter a alegria de atender um paciente e esse paciente mudar completamente de vida por conta daquilo que você fez. Gente, isso é fantástico, né? É fantástico. Ó, eu sou técnica de enfermagem, esteticista e agora auriculoterapeuta. Parabéns, gente, parabéns. É isso aí. Sou a Tânia, cidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Sou técnica de enfermagem. No momento, estou cuidando de um filho com CA de estômago. Ele está bem, graças a Deus. Estamos indo para a cura. Olha, e você, como auriculoterapeuta, você pode atuar nos sintomas, naquilo que está incomodando, na dor. Às vezes, um paciente que recebe a notícia de um CA, gente, CA é um câncer, né? É uma notícia que, para alguns, é devastadora, né? Abre-se o chão, né? E você conseguir trabalhar a parte emocional é muito importante também. Porque o nosso emocional, ele interfere diretamente no nosso sistema imunológico. Então, quando você fica extremamente nervoso, extremamente ansioso, você abala o sistema emocional, você interfere no seu sistema imunológico. Baixa o sistema imunológico e aí piora os quadros da doença. Por isso que é tão importante você controlar o seu emocional. Mas, Lirane, como é que eu vou controlar o meu emocional? Gente, você vai controlar o seu emocional, sim. Você vai fazer caminhada, você vai focar naquilo que é importante. Você não pode ficar extremamente ansioso com algo que não está no seu controle. Exemplo disso, quer ver? Ah, eu estou, por exemplo, com um CA de câncer, né? Um CA, que é um câncer no estômago de um filho. Gente, tem coisa mais triste que isso, né? Claro, existe muito mais coisa, muito mais triste que isso, né? A doença é algo triste? É. Mas a gente consegue reverter. A única que não tem reversão é a morte. Mas você consegue estar ali, você consegue ajudar. Mas é triste para uma mãe ver um filho sofrer? Gente, acho que é... Eu não sei. Para mim, eu considero a pior dor. Eu imagino que seja a pior dor para uma mãe, né? É perder um filho ou vê-lo sofrer. Mas está no seu controle? Não. Ele está com a doença, ele está com o problema. O que está no seu controle? Me manter calma, me manter tranquila e poder ajudá-lo. Ir atrás de outras terapias em que eu possa ajudá-lo. Então, a auriculoterapia é uma delas que vai atuar no sistema imunológico, na depressão que porventura ele tenha, na reversão do problema, tá? E na melhora dos sintomas. Na melhora dos sintomas, tá? Então, quando eu vejo pacientes passando por dificuldades, pessoas passando por dificuldades, e sei que eu domino uma técnica, como a auriculoterapia ou a acupuntura auricular, que qualquer pessoa pode fazer, mas eu consigo mudar os sintomas desse paciente, e isso me deixa extremamente feliz. Não sei vocês, mas eu fico assim, eu acho fantástico, né? A auriculoterapia é vida. Para quem ficar longe das drogas também, né? Na questão de medicamento, gente, você poder tomar menos medicamento é melhor, né? Melhor. Então, quanto menos intoxicação com medicamentos, melhor, sabe? Por quê? Porque também, eu vou tomar um medicamento quando eu preciso tomar. Não aleatoriamente. Gente, hoje tem gente tomando medicamento à toa, para dor, para inflamação. Você não precisa de medicamento para isso, tá? Não precisa. Então, cuidem com esse excesso aí de medicamento, tá? Estou me tratando, amei a primeira sessão. É isso. E você pode, sim, fazer o curso de auriculoterapia. Nós temos cursos de auriculoterapia, um que está aberto e outro que não está aberto ainda. Até porque não tem mais vaga, né? Mas o que está aberto é um curso que você pode fazer. Você pode entrar lá na minha página. É www.iranesuliano.com.br Lá a gente fala mais sobre a auriculoterapia. Tem um blog com vários artigos, se você quer saber mais sobre esta técnica, tá bom? Ó, e os efeitos, né? São terríveis. É verdade, é verdade. E na auriculo tem o fundo relaxante também, que o pessoal está colocando aqui, né? Muito bom, gente, muito bom. Ó, a Sandra colocou. Eu sou contadora e auriculoterapeuta com orgulho. Ontem, a Maria Lúcia assistia a live, estava com dor de cabeça por conta de DTM. DTM é aquela disfunção temporomandibular que a gente estava conversando ontem, né? Hoje a gente já foi para um assunto mais pacientes neurológicos, né? Tinha colocado magneto que não zerou a minha dor. Daí coloquei o cravo. O cravo é o cravo mesmo, tá? É o tempero que a gente usa na cozinha. E a Sandra colocou, zerou a minha dor. A Maria Lúcia, aliás, muito grata pela dica. O cravo, gente, para quem quiser saber, a gente falou ontem na live. Entra no Instagram, por exemplo, tem lá nas áreas de destaque, falando mais sobre o cravo, né? Ó, dormi a noite inteira ontem. Provavelmente, né? Tratei meu pai e familiares com auriculoterapia durante toda a pandemia. Sem ter que sair de casa. Sem remédio. Zeila. É isso. Prof, entrei para poder tratar minha família. Olha isso. Porque muitos entram fazer um curso de auriculoterapia para tratar a família. Para tratar a família. Mas vi que posso mudar a minha vida com a auriculoterapia. Hoje, gente, ontem nós estávamos conversando com o pessoal do Auriculoterapia de Sucesso. Tem gente atendendo, nossa, muitos pacientes. Muitos pacientes. Quer dizer, já estão fazendo a diferença na vida de muita gente. E hoje eles estão ganhando aí... Começaram com pouco, claro, sempre, como tudo na vida, né? Mil, dois mil, três. Mas já tem gente ganhando mais de cinco mil reais por mês. Então, o que eu posso dizer para vocês é que é possível, sim, ser profissional da área, né? Ser profissional da área. Tem alguma marca boa de balança que vocês estão acostumados? Balança, não. Bruna. Prof, por questão de contaminação, se for usado... Agulha semipermanente em uma sessão, na próxima sessão já poderia ser usado semente? Pode. Você pode alternar entre os estímulos. E isso é algo importante de você comunicar também. Porque muita gente atrela a acupuntura auricular ou a própria auriculoterapia com agulhas. E deixa de fazer essa técnica por medo, tá, gente? Por medo. Aqui tinha uma outra. Lirani, você pode falar sobre parestesia? Quais pontos podemos usar? Outra coisa fantástica. Me tratei e fiz auto-aplicação para pressão alta. Estava 16 por 10. No dia seguinte, de manhã, já estava... E aí, baixa, provavelmente, a Zela falando. Parestesia, gente. Eu vou pensar nela sempre como... O que é a parestesia, né? Algo causa parestesia. A parestesia é um sintoma. Ela não é uma doença em si. Como assim? Ela é o sintoma de algo. Então, por exemplo, eu vou fazer um implante odontológico, né? Um implante dentário. E aí, eu encosto, eu chego muito perto de um nervo. Ele entra em parestesia. É um amortecimento da região. Tem gente que tem parestesia em outras doenças, né? Em outras complicações. Parestesia é diferente de paralisia, tá? Eu não sei se vocês têm consciência. Alguém tem dúvida em relação a isso? Vocês... Tem alguém que não sabe aqui a diferença entre parestesia e paralisia? Que daí eu explico. Se ninguém tiver dúvida, eu passo para frente. A Nazaré pergunta, Lirani, com cravo, pode deixar com o micropower? Pode. Alguém tem dúvida sobre paralisia? Qual a diferença de paralisia e parestesia? É normal os pontos doerem sim, Ângela. Ó, eu não sei a diferença. Eu... Ah, então muita gente não sabe a diferença. Eu vou falar um pouquinho, gente. A graça... Paralisia facial, paralisia facial, eu tenho realmente uma... Eu tenho uma falta de movimentos. Então, eu tenho uma... Falando de forma bem simples, didática, só para vocês entenderem. Falando de forma simples e didática, tá? Para vocês entenderem como que eu faço essa ponte ou atuação com a auriculoterapia ou acupuntura, tá? Quando eu tenho a paralisia, eu tenho a perda da função. Então, eu estou com o lábio, por exemplo, para baixo ou o olho, ele fica aberto e eu fecho e ele fica assim, ó. Eu não consigo fechar o olho. Perde-se a função. A boca, mesma coisa. Eu não consigo movimentar. Eu sorrio e ela fica torta. Então, porque eu tenho uma paralisia. Está paralisada a parte motora. E muitos também a sensitiva. Eu não sinto. Ou eu sinto, mas aqui assim pode tocar. Às vezes cai alguma comida, alguma coisa e o paciente não percebe. Isso é uma paralisia. Eu perco a função. A parestesia, eu tenho só o amortecimento. Eu mexo. Eu mexo a boca, eu mexo a língua de forma normal. Mas a língua, a boca, o rosto, que às vezes acontece de pegar um rosto inteiro e ir para o pescoço. Porque a inervação que passa aqui é uma inervação que vem para baixo. Então, eu sinto isso aqui totalmente formigando. E alguns, além de formigar, eu sinto dor. Além de formigar, eu sinto dor, tá? A Sandra, aqui no TikTok, colocou assim. Após um procedimento estético, foi apresentado inchaço local na pálpebra. Como aliviar? Olha, por exemplo, isso já é uma complicação de um procedimento estético. A auriculoterapia consegue reverter? Em alguns casos, sim, tá? Em alguns casos, sim. Tá aí, Sandra. Esse foi um assunto que a gente nunca tocou. Uma coisa interessante da gente falar, né? Eu ensino muito, quando eu dou aula de estética. Na aula de estética, quando o pessoal faz aplicação de toxina botulínica. Faz aplicação de toxina botulínica. E muitas vezes pode acontecer de um olho ficar torto ou dar um edema em pálpebra, por exemplo. E eu consigo reverter, tá? Eu consigo trabalhar. Assim como a paralisia ou a parestesia. Até mesmo a paralisia, gente. Que é perda de função. Eu consigo resolver, tá? Eu consigo resolver. Por quê? Porque eu consigo trabalhar a função. Eu consigo. A Sandra falou que foi no jato de plasma. Então, por exemplo. Se eu tenho um edema da região. Eu tenho um edema da região. Eu consigo trabalhar o quê nessa paciente? Pensa comigo, Sandra. Que nem... Ou, pessoal. Qualquer procedimento estético. Qualquer procedimento estético que você faça. Dê uma alteração. Dê um problema. Ela tá com edema de pálpebra. Será que tá com dor ou não? Não sei, tá? Não sei. Precisaria de mais informações, Sandra. Mas imagine, tá? Você teve o problema. Qual vai ser a solução? Se você não conhece a auriculoterapia. Qual vai ser a solução? O que você faria? A partir daí, eu traço a minha estratégia. Então, o que você faria? Se eu tenho dor. Se eu tenho inflamação. Eu vou receitar um anti-inflamatório. Ou ela vai ao médico pra ele receitar, né? Porque a grande maioria não é prescritora aqui, né? Então, vai ter que ir ao médico pra trabalhar e fazer um anti-inflamatório. Ou, no Brasil, né? Às vezes, não precisa nem ao médico. Vai na farmácia, compra um anti-inflamatório e toma. Ele vai aliviar o edema, a dor, a inflamação. Na auriculoterapia, eu tenho pontos anti-inflamatórios. Então, imagine que eu fiz um procedimento estético e causei algum problema. Como, por exemplo, parestesia ou a paralisia. Porque a parestesia, às vezes, ela vem acompanhada de dor. Eu peguei um caso, uma vez, que ela tinha paralisia de toda essa região. Mento, principalmente. Região mentoniana. Mento e a dor. Ela tinha uma dor que irradiava além do amortecimento. E aí, eu comecei a trabalhar com a auriculoterapia para paralisia facial e parestesia. E aliviou a dor. Então, em três, quatro sessões, a gente teve um equilíbrio dessa dor. E isso tudo foi por conta de um implante. Se eu tenho um procedimento estético, eu começo também a trabalhar a questão da dor, da inflamação, da parestesia. Como? Estimulando a área afetada. Como é que eu estimulo? Na auriculoterapia, eu tenho o ponto da face. Eu tenho o ponto do olho. Eu tenho pontos anti-inflamatórios. Então, eu começo a trabalhar a inflamação. Eu começo a trabalhar a dor. Eu começo a trabalhar estimulando esse órgão. Estimulando esse órgão. Então, olha como a gente consegue recuperar a função. Eu já mostrei vários casos para vocês de paralisia facial, que eu considero até mais grave que a parestesia, mas com reversão da auriculoterapia, gente. Com reversão na auriculoterapia. E foi, assim, bem impressionante. Na última semana de novembro, na última semana de novembro, não, penúltima, penúltima semana de novembro, antes da semana da Black Friday, na penúltima nós vamos fazer um evento, um evento sobre, é, revelando os segredos da auriculoterapia neurofisiológica. Revelando os segredos da auriculoterapia neurofisiológica. E aí, eu convido vocês a estarem participando, onde nós vamos falar sobre os segredos realmente, o que ela faz, né? E por onde, né, trilhamos esse caminho aí da neurofisiologia. Então, convido vocês, fiquem atentos. Breve eu vou colocar aí para vocês se inscreverem, quem quiser fazer parte, para ter mais conhecimento nessa área e alertar vocês do que nós podemos estar fazendo, tá? Com a auriculoterapia. Quais são as possibilidades? Entendido, Sandra? Que bom, hein? Que bom. Mas eu tenho a reversão de um quadro de estética, por exemplo, quando eu não consigo atuar nele de uma forma só medicamentosa. Eu consigo trabalhar com a auriculoterapia, tá, gente? Eu consigo trabalhar. Aqui a Tayana colocou, prof, ó, paciente com diabetes, posso aplicar a auriculoterapia com agulha só nos três pontos principais? Pode? Você sempre pode, tá? Sempre pode, gente, trabalhar agulha só. Sempre tenha cuidado. Pacientes que estão imunodeprimidos, pacientes, por exemplo, com câncer, pacientes com diabetes, pacientes... Câncer, diabetes, aidéticos, por exemplo. O sistema imunológico está deprimido, eu cuido muito pra colocar agulha. Por quê? Porque é um paciente que a gente evita ao máximo contaminação, né? Então, você tem que cuidar, tá? O evento vai ser na penúltima semana de novembro. Deixa eu ver se eu pego a data certinha aqui. Vai ser online, claro, né? Mas vai ser um baita de um evento, eu quero que vocês se preparem. Dia 23 de novembro. Dia 23 de novembro. Fiquem atentos. Logo, logo, eu coloco aqui pra vocês fazerem a inscrição do evento que começa no dia 23 de novembro. Onde nós vamos falar sobre os segredos, revelar os segredos da auriculoterapia neurofisiológica. Pode fazer auriculo em recém-nascido? Mônica, pode, Mônica. O resultado é fantástico em criança. A auriculoterapia, ela atua muito melhor em criança, por sinal. Por quê? Porque a criança responde rápido. Ela não tem o terreno que não é fértil. O que é um terreno que não é fértil? É um terreno que usa muito medicamento. Nós somos assim, né? Nós somos assim. Nós, infelizmente, acabamos usando muitos medicamentos. Deixa eu só fechar uma tela aqui no computador. Aí voltei. A gente trabalha muito... Quando a gente atua em criança, a criança quase não toma remédio, né? Então, ela responde mais rápido. E também as conexões cerebrais dela são outras, né? É fantástico, é fantástico. Só que você usa menos ponto. Use menos ponto, use menos estímulo nessa paciente, tá? Ó, estamos com 101 pessoas assistindo no YouTube, 156 no Instagram, 37 no Face, uma no TikTok. Tem um guerreiro aqui no TikTok. Não tem problema, não tem problema. Seja bem-vindo. É assim que tudo começa, gente. Você vê, ó, no Instagram, um dia eu comecei assim. No YouTube também, ó. Você vê, ó, hoje a gente tá aí com 200... 260, ó, 160 mais 102, 162 mais 37, 200... Quase 250 pessoas assistindo em plena... Em plena manhã. Esse evento vai ser pago, Érica? Não, não vai ser pago. O evento é gratuito, online, tá bom? É só uma versão diferenciada aí da auriculoterapia neurofisiológica ou da acupuntura auricular, pra que mais pessoas entendam que nós conseguimos, sim, ficar livre de medicamentos. Ué, tem TikTok? Não sabia. Então, Heloísa, tô começando a trilhar esse caminho do TikTok. Crianças, 4 anos, muito irritada e agitada, preciso de ajuda. Gente, criança irritada, nervosa, ansiosa, trabalha esses pontos nela na auriculoterapia. E raiva, irritação, que ponto a gente pode colocar? Tem um ponto que a gente coloca na auriculoterapia. Quem lembra? Ó, meu sobrinho, 2 anos, não dorme à noite, só de dia. Ah, tá aí o problema. Não deixa ele dormir de dia. Junto com a natureza, você viu como linda essa paisagem, né, gente? Essa prof, você vê, Fátio? Não deixa ele dormir de dia, gente. Hábitos, hábitos são importantes. Hábitos são importantes. É preciso se inscrever? Vai ser preciso, tá? Vai ser preciso se inscrever, sim. Mas ainda não tô... Eu só tô avisando que vai ter, tá, gente? Ainda não estão abertas as inscrições. Fígado energético, 1 e 2, gente. É o trabalho irritabilidade em criança. Então, quando eu tenho uma criança extremamente irritada, raivosa, ansiosa, ou a gente está assim, podemos trabalhar. Olha que legal, Vargas, Neryk, saludo desde México. Muito bom, que bom. Mesmo assim, ele vai dormir de madrugada, Lirani. Faz ele, mas é uma rotina, tá? Faz uma rotina. Vou assistir a live pelo TikTok. Bom dia, Kátia. Obrigado, Kátia. Pelo menos tem mais alguém aqui assistindo. Ai, gente. É brincadeira, tá? Mas você sabe que o TikTok me surpreendeu? Porque eu lembro aquele vídeo do músculo. Não era uma mídia que estava no meu radar. Eu atuo muito no Instagram, Face e YouTube. E aí, eu fiz aquele vídeo. O meu filho colocou no TikTok e bombou, né? A gente está com 1 milhão e 600 pessoas. E esse vídeo da parte muscular, não sei quem viu. Acho que aqui a grande maioria viu. Ele foi parar fora do Brasil. Tem muita gente de fora do Brasil me perguntando daquele vídeo. E o TikTok aqui passou de 12 mil inscritos. E 12 mil inscritos, para quem não fez nenhuma ação, né? É muita gente. É muita gente. E para mim não importa se eu estou falando para 200, 300 ou 3 pessoas que nem aqui. Não importa. Eu estou falando com alguém que está me ouvindo. Que está me dando atenção. E que quer esse conhecimento. E aí, eu acho maravilhoso. Então, eu vou sempre dar atenção. Não importa, né? Não importa. Ó, ficou o máximo o vídeo, né? Eu vi. Então, foi muito explicativo, né? Muito explicativo. E eu achei muito... Ajudou muita gente. Muita gente me perguntando. Claro, eu não consigo responder. Todo mundo. Tem muita gente perguntando, querendo saber. Eu não consigo responder. Então, ontem eu fiz a live já para responder a muita gente. Para lembrar das possibilidades que existem. Porque eu não queria só levar a má notícia. Eu quero trazer a clareza, né? O vídeo é sensacional, Kátia. O vídeo mostra muito, né? A parte muscular e como ela interfere. E pode estar nos dando a dor de cabeça. E essa dor de cabeça temporal. Muita gente está sofrendo. E o pior, muita gente não sabe o diagnóstico. Não sabe o que pode ser, tá? E pode ser isso. Então, falei, olha. Coloca ele para rodar de novo. A Dora colocando. Legal, Dora. Vou ver se eu consigo. Para mim, aquele vídeo me ajudou com uma paciente de paralisia facial. Olha isso. Que legal, Kátia. Bom saber, hein? Vou botar ele para rodar de novo. Eu mandei para os meus pacientes. Fantástico, fantástico. Ainda dá tempo de ver o vídeo? Claro, Márcia. Claro. Está no TikTok. Você vai ter que entrar no TikTok agora. Está no Instagram também, na parte de rios, tá? Mas no TikTok ele está aparecendo bastante. E o pessoal pegou e colocou, jogou isso para frente no WhatsApp. Porque acho que aqui no TikTok é fácil de compartilhar, né? E você vê os músculos da face e como eles interferem. Eu acho que eu vou fazer uma sequência. O que vocês acham? Vocês acham uma boa? Fazendo uma sequência de músculos faciais. Você acha que isso possa trazer, agregar valor para vocês? Prof, como faz para acessar esse tal de TikTok? Coloca na academia. Acho sim. Ó, Manu. Manu, está lá no TikTok. Sim, é a Heloísa. Então tá, gente. Eu vou ver se eu faço uma série, então, com esse vídeo. E aí já chamo para o evento que vai ter também. Falando de neurofisiologia. Boa! É demais essa prof. Obrigada, Fátima. Ivone, excelente. Acho ótimo. Cria. Eneida, é uma boa. Perfeito. Luke, boa. Ah, Luke. Sim, com certeza. Eu quero esse vídeo, prof. Então, beleza. Vou pegar lá e vou trabalhar isso. Essa paisagem atrás. Quero assistir no TikTok. Também quero. Então, beleza. Eu vou começar a fazer. Eu vou programar essa sequência para vocês. E eu acho que essa parte muscular, facial, é uma debilidade, né? A gente não tem um estudo, um preparo sobre isso. Faz no corpo todo. Puxa, não tem. O filtro é só face. Quero entrar no TikTok também. Então, entra, hein? Entra lá, ó. Talirani Suliano. Entra, curte a prof lá. Dá um apoio, porque tem três pessoas lá só me assistindo. Prof, descobri um nódulo no seio. Sinto dor. A Renatinha tá falando. Alguma dica? Renatinha, tenho sim. Eu não sei se você é auriculoterapeuta ou não. Eu não sei se você faz a minha técnica, né? Que é neurofisiológica, é diferente. Mas o que que eu faço? O que que eu faria? Qual ponto, gente, não pode faltar? Vamos ver. Tem vários, tá, Renatinha? Mas um deles não pode faltar. Então, se você é auriculoterapeuta, você pode fazer em você. Se você não é, se você não é auriculoterapeuta, você, você tem que... Ó, a Manu colocou aqui no TikTok mama. Mama não pode faltar. Mas tem um outro ponto, quando a gente fala de nódulos, gente. Nódulos, tá? Esse ponto não pode faltar. Ápice do antitrago. Mariusa falando, tá? O ápice do antitrago, ó. Carmen. É isso aí, ó, Leninha. Pera aí que eu vou correr lá no TikTok. Aumentar o número aqui, gente. Ápice do antitrago. Vivi. Isso. Isso mesmo. Kátia, parabéns. Ó, a Kátia no TikTok respondendo. Tem que ser. Faça o curso. Mas se você não é auriculoterapeuta, procure um, tá? Procure um perto de você. O ápice do antitrago, ele reduz nódulos. E ainda que é só um nódulo, né? Então, ainda mais, nós tivemos aí uma live sobre câncer de mama. Entra lá, assiste a live. A gente fala desse ponto também, tá? Ah, prof, não vi, gosta de grupo, mas podemos nos falar sim. Opa, prof, vou atender um paciente com dor, cefaleia em salvas. Olha isso, gente. O diagnóstico apresentou alguns cistos pequenos. Há oito anos ela tem crise e dores. Vou colocar ápice. É isso, é ápice do antitrago. E você pode colocar o ápice do antitrago, gente, pra pacientes sempre que falem cistos, nódulos, tumores, câncer. Sempre. Essa é a minha dica pra gente indo pro fim aqui, né? Mas lembre, sempre que eu tiver... Ó, a Leninha chegou no TikTok. Ai, gente. Obrigada, meninas. Obrigado, pessoal. Raimunda também. Muito bom. Sempre que eu tenho tumor, nódulos, câncer, cistos, sempre. Massa tumoral, massa. Qualquer tipo de massa, tá? Eu ponho o ápice do antitrago. Esse ponto não pode faltar. Lirani gostaria de ter um guia que ensina sobre os pontos, como conseguir. Já tenho um mapa, mas acho o formato da orelha muito grande. Dora, eu não sigo qualquer mapa, tá? Aqui eu tô até sem o Atlas agora, mas entra no meu Instagram. No meu Instagram, a gente faz postagem de orelhinha e pontos. Orelhinha e pontos. Entra lá, dá uma olhada, vê se você gosta, você quer, começa a seguir, a dar uma olhada nesses pontos, tá? E a gente tem o treinamento ponto a ponto. O treinamento ponto a ponto tá aberto. Se você quiser, entra aí no meu Instagram também, tá lá na área de destaque. Também tá no Arrasta Pra Cima nos Stories, tá bom? E também tá na minha página, lirani suliano.com.br. Olha, gente, agora eu já tenho quatro no TikTok, olha só. Tá vendo como é que a gente começa quando a gente não consegue, por exemplo, emplacar uma mídia? Não só a mídia, não é o TikTok, não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. É sobre você. Você parou pra pensar, ó, fez a conexão? Vocês lembram que no começo da live, eu não lembro o nome, mas alguém me perguntou, Prof, eu vou começar numa clínica, qual a dica você me dá? Olha só, a Prof tá começando numa clínica. É o TikTok pra mim hoje. Você tá começando numa clínica. O que você tem que fazer? Avisar. Comunicar. Entenderam? Quando eu aviso, eu avisei a minha audiência que eu ia estar no TikTok, muitos foram lá me ver, estão me dando o maior apoio aqui, ó. Agora eu já estou com seis. Ontem eu fiz, alternou. Mas alternou, mas 12 pessoas, 11 pessoas começaram a me seguir. Hoje, eu não sei quantas vão começar aqui, me seguir. Mas, mas, eu começo a mostrar que eu quero que as pessoas venham, que é importante. Eu começo a falar de aurículo, eu começo a mostrar os efeitos. E é isso que você pode estar fazendo, tá? É isso que você pode estar fazendo, tá? Você tem que fazer isso na sua área, quando você tá começando. Jamais, gente, jamais desista do seu sonho. Jamais, por tropeços ou dificuldades, desista do que você tá fazendo. Tudo começa pequeno. Tudo começa difícil, tá? Ó, acabei de vir pra cá pra te prestigiar. Tá vendo? A Nancy falando. Por quê? Porque eu comuniquei. Se eu não aviso, ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Eu tenho que avisar as pessoas. Ó, tá? Eu tenho que avisar as pessoas. Eu tenho que comunicá-las. Pra mim, é importante? Não. Vamos dizer, ó. Por exemplo, tá? A Nancy, ela veio aqui pra me ajudar, pra me prestigiar. Mas, ela já me conhece. Ela me acompanha do Instagram. Entendeu? Pra mim, ela me acompanha no Instagram. É o que importa. Mas, ela veio. A mesma coisa, outros aqui começam a receber essa informação. Ó, hoje eu vi um minicurso no AS de Marketing. Muito importante pra nós. Então, Elza, aproveita. E aqui, todos os pessoas, todos, né? Do AS desse ano. Lembra, tá? A gente repaginou isso. O Flávio regravou essas aulas. É um especialista. Flávio Ribeiro, especialista em Marketing, gente. Vai lá. Assiste as aulas. Tá lá pra vocês. Pra quê? Pra vocês começarem a mostrar pro mundo a auriculoterapia de resultados. Todos, né? A Nancy colocou. Exatamente. Eu vou ser sua aluna. Ah, Nancy. Não vai ser minha aluna, Nancy. Eu só tô agora no curso online. Só no curso online. No Ibrace eu não vou tá mais. Eu não tô dando mais conta, sabe? Ó, vou começar o módulo do Flávio hoje. É isso aí, Kátia. Vai lá. Assiste. Começa a implementar. Mas só que você traz isso pra sua vida. É numa clínica que você tá começando. O que você precisa fazer pra essa clínica? Você precisa avisar as pessoas perto de você. Você precisa avisar as pessoas longe de você. Você precisa mostrar pra todo mundo. Pra todo mundo, tá? Você precisa mostrar pras pessoas o efeito da auriculoterapia. O que é a auriculoterapia. Como ela começou, sabe? Ou talvez o origem, mas o mecanismo de ação daquela que você faz. Que é baseada em ciência. Começa a levar artigos científicos. Começa a mostrar as neuroimagens. Neuroimagens que estão no Atlas. Use o Atlas ao seu favor. Mostra pras pessoas. Olha a imagem cerebral aqui do efeito da auriculoterapia. Sabe? Esse tipo é o começo, gente. Se você for o agente secreto da auriculoterapia, ninguém vai saber que ela funciona. Nem que ela é boa. Nem que ela atua. É mais fácil eu pegar e tomar um comprimido. Mas qual o problema de eu tomar um comprimido? Um analgésico pra minha dor de cabeça. Que eu tô me intoxicando. Eu tô me intoxicando, tá? Ó, a Kátia, vim pro TikTok. Leninha, Lirane. Quais pontos posso tratar? Dermatite e seborreica. Ó, a dermatite, eu tenho que pensar em que, né? Ó, IT é uma inflamação. Então, eu tenho que pensar em anti-inflamatório, tá? O subcórtex pode ser uma excelente alternativa. Se eu tenho uma alergia, algo que está me incomodando, coçando, eu tenho que pensar em pontos de alergia. Qual área vai me incomodar, né? Qual área vai incomodar? Ah, vai incomodar, por exemplo, frontal, temporal ou ocipital. Eu posso pensar por aí. Ah, Nancy, ó. Sensacional. Por isso, como enfermeira, me conectei com o seu conteúdo. Que ótimo, Nancy. Ah, Princesa Sofia, entrei. Que legal. Eu estou fazendo ontem. Cheguei em casa às 23 horas, porque estava divulgando. Como faço para ver no TikTok, tem que baixar o aplicativo, Érica. É um app, é um aplicativo. Mas não vai viciar, hein? Porque TikTok é terrível. Alergia. Adorei a troca. Da ambulância pelos passarinhos. Você viu? Ó, a dermatite. A Elza falando. Eu atendi um senhor com dermatite no couro cabeludo. Excelente resultado. A própria Fátima aqui coloca. Outro ponto que não pode faltar é pele. Tá? Porque a dermatite, se é borreca, ela também atua na pele, né? É no couro cabeludo, né? Mas é pele. Então, eu trabalho esses pontos. Eu trabalho esses pontos, né? Pele, alergia. Isso vai me ajudando, vai me ajudando, tá? Vai me ajudando. Fantástico, gente. Gente, ó. Tô muito feliz. Obrigada, pessoal. Ó, chegar nove pessoas hoje no TikTok. Foi um recorde ao mesmo tempo. Fico obrigada. Feliz por vocês estarem aqui, apoiando, me ajudando. Pessoal no Instagram, YouTube, Face. Obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês sempre, tá? Muito obrigada. Obrigada. E, assim, fico muito feliz e emocionada de ver a auriculoterapia tendo essa força, sabe? Essa força. Se prepara que veio muita novidade por aí. Vou fazer a minha sequência aí com os músculos na face. Eu amo a sinfonia dos pássaros. Melhor, né? O pássaro do que a ambulância. Realmente alguém colocou aqui. E qualidade de vida, né, gente? A gente tem que buscar a qualidade de vida sempre. Na auriculoterapia, nos hábitos, nas rotinas que a gente implementa pra gente, né? Então, a gente tem que estar lembrando disso, tá? Você merece todo o nosso apoio. Você é demais, Leninha. Obrigada, minha querida. Dez! Consegui os dez primeiros. Ó, dez. Lá em cima. Bonitinho. Agora eu vou dormir feliz. Dormir não. Acordar, né? Tchau, gente. Até mais. Até mais. Ô, sexta-feira, ó. Já valeu, hein? O que você vai fazer hoje pra sua sexta-feira valer a pena? Qual é o seu 1% hoje? Lembra? 1% melhora todo dia. Qual o seu 1% hoje? Bora. Bota lá na meta. Trabalha certinho. Qual? O que você vai fazer hoje? Amanhã, porque eu cheguei em 10 no TikTok, vou fazer live amanhã de novo, tá bom? Até amanhã, gente.